Eu já labei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, é que bem a bom Menina, fica à vontade, ele me passa a festar Me liga mais tarde, vou adorar a conversar Já tá me ligando, é só te calada Que eu não me engano, você não vai me engano Pra dançar, curar, até eu só raiar Já tá me ligando, é só te calada Já tá me ligando, é só te calada Tchau, tchau Tchau, tchau